Quem lhe fixou o seu caminho? Quem pode dizer, Senhor, fizeste mal? Antes, pensa em glorificar a sua obra. A obra que os humanos celebram, cantando, cantando assim. Todos os homens a contemplam, o mortal a considera de luz. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número nos seus anos é incalculável. Ele atrai as gotinhas de água para transformá-las em chuva no nevoeiro. As nuvens as espalham, as destilam sobre a multidão dos homens. Quem pode compreender como se estendem as nuvens e o intrépido de sua tenda? Ele espalha em volta dele a sua luz. Ele cobre os sinos das montanhas. E é por esse meio que ele nutre os povos. Fornece-lhes abundância de alimento. Nas suas mãos, ele estende o raio. Fixa-lhe o alvo. Seu estrondo o anuncia. O rebanho também anuncia aquele que se aproxima. Deus troveja com uma voz maravilhosa. Faz prodígios que nos são incompreensíveis. Ele diz, a neve cai sobre a terra. As pancadas de chuva, ele diz, sede fortes. Ele põe selos sobre as mãos dos homens, a fim de que todos os mortais reconheçam o seu Criador. Criador. Pergunte as suas mãos por um instante. Dê o seu Hosana ao seu Criador. O meu Hosana é cantado. O meu Hosana é cantado. És o meu Deus. Em ti me refugio. És o meu Deus. Minha vida está em ti. És o meu Deus. Em ti me refugio. És o meu Deus. Minha alegria está em ti. Em tua presença é que me encontro. O meu abrigo, Senhor. Tua presença é que restaura. A minha alma. Pois se sou fraco. És a força. Que me refaz e põe de pé. E mesmo enfermo. Me dá forças pra lutar. És o meu Deus. És o meu Deus. Em ti me refugio. És o meu Deus. És o meu Deus. Minha vida está em ti. És o meu Deus. Em ti me refugio. És o meu Deus. Minha alegria está em ti. Minha alegria está em ti. Te celebramos. Te celebramos, Senhor. Seja por todos os corações. Seja por todos os corações. Levanta as suas mãos Cante pra ele comigo Você consegue Pensa pro Deus Em ti me refugia Diga pra ele, vamos lá És o meu Deus Vem te me refugia És o meu Deus E meu Deus está em ti És o meu Deus Vem te me refugia És o meu Deus Minha alegria Vem te me refugia Nós te adoramos Nós te pedimos Nós te demos graças Eu queria ver você Aplaudir o Senhor teu Deus Com todas as forças Com todas as forças Com todas as forças O Ed O Ed Na batera Carlos Porim Não viu não Vizinho Obrigadinho João Levanta as suas mãos Vamos terminar nós Todos nós Braços seguintes Braços seguintes pra ele Que é digno de todo louvor Vamos lá O que é digno de todo louvor 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 És o meu Deus, em ti me refugio, és o meu Deus, minha vida está em ti. És o meu Deus, em ti me refugio, és o meu Deus, minha alegria está em ti. És o meu Deus, em ti me refugio, és o meu Deus, minha alegria está em ti.